Engenharia, 2, 1... Busca lá, Nerd aos 50, se inscreva no canal pra você acompanhar tudo o que acontece no espaço. Tem vídeo novo todos os dias de muita coisa legal e muita informação que o Fontana compartilha com a gente aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas toda quinta-feira. Fala, Fontanão, bom dia, tá bom? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Beleza pura, graças a Deus. Como é que nós estamos lá? Nós estamos em quantos mil inscritos já? 1.218. Ó, tá indo, hein? Tá indo, vai crescendo. O nosso desafio agora é com quantos mil? Na verdade, o desafio são as 4 mil horas assistidas. Tá indo também, viu, Marcelo? Tá indo, o pessoal vai assistindo. A questão é a seguinte, vai aumentando o número de inscritos e aí é mais gente assistindo vídeo. Automaticamente vai aumentando, né? É orgânico, a coisa é orgânica mesmo. Ué, coisa boa, hein, senhor? Aí quando chegar nas 4 mil horas, o que nós vamos arrumar aqui mesmo? Aí nós vamos fazer um retrospecto sobre como que eu ingressei. Aí eu vou contar a minha história na astronomia. Ah, coisa bacana, o Fontanão, hein? O canal Nerd aos 50, então logicamente o Fontanão tem mais de 50. Primavera já vai contar pra gente da onde surgiu o interesse, né? Por esse mundo, esse mundo não diria diferente, mas tem tanta coisa pra todo mundo acompanhar. O Fontanão se apaixonou pela astronomia já tem muito tempo e acompanha muita coisa e compartilha essas informações com a gente aqui na programação da Rádio Câmara toda quinta-feira. Fontana, hoje é o que que você trouxe pra gente, meu querido? Antes, deixa eu só registrar a participação aqui, ó. O Douglas Machado mandou mensagem aqui. Bom dia, Marcelo. Eu estou aqui de olho no Nerd aos 50. É isso aí, Douglas. Vai dar uma zapiada aí nos vídeos aí no YouTube, hein? Tem um tanto de coisa legal. Inclusive, essa entrevista que a gente está fazendo aqui agora com o Fontana é o podcast dele. Toda semana ele coloca lá no Nerd aos 50 pra você acompanhar também em vídeo e áudio. Essa é a entrevista que a gente faz aqui toda quinta-feira. Valeu, viu, Douglas Machado? Grande abraço pra você. Hoje é o que que nós temos, hein, meu querido? Deixa eu só deixar um registro aqui. Registra. O Douglas assiste e comenta todos os vídeos. É mesmo? Todos os vídeos. Participa das enquetes na aba Comunidade lá. Manda um abração pro Douglas aí. Que coisa bacana. Douglas Machado lá do Nova Cidade. Sempre tá com a gente aqui na programação. Isso aí. Então é o seguinte, Marcelo. Hoje nós vamos falar sobre a constelação de Órion. Porque ela tá... Nós estamos começando a entrar numa fase onde ela fica visível, muito visível, né? E também tem algumas coisas especiais. Mas ontem aconteceu o máximo da chuva de meteoro Órionídeas, né? Que é proveniente aí do cometa Halley. Então a gente vai falar alguns aspectos dessa constelação. Proveniente do cometa Halley? Como é que é isso? O que que acontece? Eu já expliquei isso aqui uma vez. Quando o cometa passa perto do Sol, o cometa é uma bola de gelo. É literalmente uma bola de gelo cheia de poeira suja, de pedras e tal. Quando o cometa passa perto do Sol, ele gera aquela cauda característica do cometa, né? Então o gelo que tá ali no cometa, ele derrete. E as pedras que tão naquele meio ali se soltam e seguem na ópera do cometa. Elas ficam na mesma ópera do cometa. Quando, tempos depois, né? A Terra cruza uma dessas óperas onde o cometa passou, que tem enxames de chuva de meteoro, que são pedaços dessas pedras que ficou, elas caem na Terra formando as chuvas de meteoro. Normalmente as chuvas de meteoro são provenientes de cometas. Essa chuva em específico, que é a Oriônidas, né? Ela é proveniente do cometa Halley, tá? Então é isso que acontece. Ah, que coisa bacana. Você falou aí da constelação de Órion aí também. Quem já ficou aí aguçado aí, querendo saber mais informações, é o nosso amigo Marcão também lá do bairro Progresso, que sempre tá com a gente. Ele manda um alô aqui, mandou uma mensagem aqui, querendo saber mais alguma coisa aqui, né, Marcão? Fala com a gente aqui, meu querido. Bom dia pra você. Como é que vai, Marcão? É isso aí, Fontana. Parabéns. O Órion, com certeza, é a constelação mais legal que tem, né? Tem até na Bíblia, né? Jó, capítulo 9, versículo 9, e João, capítulo 38, versículo 31. Na epitologia, né, da batalha entre Órion e Escorpião, né, as estrelas, né, BTG, Ríguez, né, que são 80 vezes maiores que o Sol, né, as Três Marias, a Mitaka, a Milã e a Mitaka, né? Então, a constelação mais chique da gente olhar pro céu, com certeza, é Órion. Parabéns, amigo. Ué, Fontana, se continuar desse jeito, Marcão vai tomar seu lugar aqui na quinta-feira, hein? O dia que eu tiver doente, Marcão pode vir. Tá convocado, hein, Marcão? O dia que der uma gripe aí, uma coisa aí, substituta a altura, hein? Marcão, ele conhece demais, coisa bacana, Marcão, viu? Valeu, viu, Marcão? Grande abraço pra você. O que você fala pro Marcão, Fontana? Não, realmente, o Órion é uma constelação excepcional. Eu tenho outras também que eu acho muito bacana, mas o Órion é uma constelação muito legal. É o seguinte, Marcelo, a União Astronômica Internacional, pela última convenção sobre as constelações, ela determinou que no céu existem 88 constelações. Órion é a 26ª maior constelação, maior área de constelação no céu que existe segundo as delimitações da União Astronômica Internacional. Ela é uma constelação, igual o Marcão falou aí, é uma constelação muito bacana. Primeiro, a nebulosa, a única nebulosa que a gente pode ver a olho nu, que é um objeto de Piscay, está na constelação de Órion. Está ali pertinho das Três Marias. Então, só por isso já faz Órion uma constelação especial. E, como o Marcão falou aí, Órion já aparecia nos relatos bíblicos e em vários relatos de vários povos antigos, porque Órion era particularmente usada para orientação, Marcelo. Ela é uma constelação que nasce exatamente no ponto cardeal leste e se põe no ponto cardeal oeste. Então, ela marca exatamente de leste para oeste, entendeu? Então, até por essa questão aí, Órion sempre foi muito usado para a questão de orientação nas navegações e também de orientação do pessoal andando na Terra, porque antigamente tinha posto de luz, né? É. As coisas eram escuras e o povo... Não tinha posto de luz, né? Não tinha posto de luz para orientar, não. É verdade. Você estava falando disso aí. Agora, fugindo um pouco desse assunto, ontem eu lembrei que você vinha aqui hoje, ontem à noite eu dei uma olhada para o céu, a gente choveu ontem de dia, né? E como a gente já falou aqui, quando chove limpa, né? Limpa o céu. Limpa a atmosfera, limpa bastante. Aí, ontem, rapaz, era nove e pouca da noite que eu levantei, que eu fui pôr comida para o cachorro, que eu fui lá fora, o céu, as nuvens estavam começando a dissipar, assim, estava meio nublado, mas a lua apareceu com o céu limpinho, mas estava tão bonita a lua ontem à noite, rapaz. Aí eu lembrei por conta disso mesmo, depois que chove, né? Limpa o céu, o visual da lua ontem à noite no céu nublado, assim, as nuvens saindo por trás da lua, estava realmente espetacular. Muito legal as pessoas... Você que está acompanhando aqui, se nunca teve essa curiosidade, né? Depois que chove, a noite principalmente, dá uma olhada para o céu. O céu fica limpinho, é uma maravilha, né, Fontana? Isso aí. E é interessante a gente observar aquilo que a gente falava, quando a lua estava naquele vermelhão, né, naquele aranjadão, que a gente fala, gente, cuidado, é a poluição atmosférica e tal coisa. A gente percebe como que é diferente quando você olha a lua assim, nessa situação que você colocou aí, a lua está clarinha, né? Ela está mais tendendo para o branquinho ali, porque é isso, dá uma limpada na atmosfera. Então é muito importante a gente ver que a gente tem que fazer a nossa parte, poluir menos, tentar não fazer queimada, né? Fazer o mais possível aí para ajudar o planeta, porque a gente, o planeta sofre com essas ações da gente aí, né? Verdade. É muito bacana. Bom dia, Marcelo e Fontana, o homem do tempo. Aqui, fala um pouco para a gente da transmissão de sinais de rádio vindo do centro da galáxia. Como é que é isso? O Neymar, Rafael, está querendo saber. Pois é, isso aí ainda está sendo estudado, mas assim, a última, última coisa que eles vão colocar na conta aí, depois de 10 milhões de hipóteses, é o que vocês estão pensando, que é seres extraterrestres, né? Na verdade, a gente, o que acontece, Marcelo? Existem alguns tipos de estrela, a gente vai desvirtuar do assunto um tiquinho aqui, mas depois a gente volta para ele. Existem alguns tipos de estrelas, como os que a gente chama de púlsares, estrelas de nêutron, alguns buracos negros que acionam quásares, que são um tipo de objeto celeste que eles ejetam muita massa, muita luz e muita onda eletromagnética. Então, provavelmente, o que está acontecendo aí, nós já sabemos que nós temos um buraco negro no centro da Via Láctea, né? Pode ser que esse buraco negro pode estar abastecendo, por exemplo, um quasar, né? É uma hipótese, tá? Bem hipótese. Mas é uma coisa, possivelmente, proveniente disso aí. Ou é um quasar, ou é uma estrela de nêutron que está se formando, é alguma coisa que está... Porque, por exemplo, quando a gente tem o Sol, a gente fala assim, ah, o Sol, o que o Sol emite para a gente aqui que é a primeira coisa que a gente pensa? É luz, né? Calor e tal. Mas o Sol emite várias radiações também, inclusive onda de rádio. Entendeu? Então, isso é característico dos objetos, dos corpos, que são geradores de energia ou emissores de luz, de transmitir em outras faixas de comprimento de onda. Porque a onda de rádio, ela nada mais é do que a luz não visível, tá? Em outra banda do espectro. Então, é isso aí. Tá certo, Fontana. Agora tem uma participação aqui que chega também no nosso WhatsApp. Participação familiar aqui, a gente precisa registrar. Você também pode participar com a gente, o nosso número é o 986-43-1588. Vamos ouvir o que chega aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Aqui é Deca, prima do Mário. A tia Lu e Olga estão acompanhando, a tia Darcy está acompanhando toda a programação e assistindo a entrevista do Mário. Muito bom, muito bom mesmo. E ele sabe que eu amo a Lua. Ah, tá vendo? É muita gente que gosta da Lua, né não, Fontana? Isso aí, bacana demais. Obrigado, Deca. Abraço aí pra minha sogra, dona Darcy. Um abraço pra tia Olga, né? É muito engraçado, mas nós fizemos uma vez, a Deca falou assim com o Rose. Ah, eu sou louca com a Lua. Nós levamos o telescópio lá pra Deca ver a Lua. É. Tá na casa dela. Enlouqueceu, rapaz. Porque você ver a Lua a primeira vez é muito bacana. Enlouqueceu. Sempre é bacana, mas ela ficou louca com o negócio. Aí depois nós vimos o Saturno lá, ela gostou demais. Abraço aí pra todo mundo, viu? Ah, que coisa bacana. A Olga também é nossa ouvinte aqui de carteirinha. Sempre manda mensagem aqui. Tá sempre ligada na programação da Rádio Câmara. Coisa muito bacana. Mais alguma coisa aí, meu caro Fontana? Pois é, vamos lá, porque nós não falamos nada de hora, né? Pois é, vamos falar de hora aí. Eu comecei falando da questão da chuva de meteoro. Só dar um toque pro pessoal. É o seguinte, lá no Canal Nerd aos 50, agora a chuva de meteoro tá ao vivo, viu Marcelo? Nós estamos transmitindo ao vivo porque é o seguinte, nós temos uma parceria aí com o Observatório Subaru lá do Havaí. É um observatório japonês. Já foi considerado o maior observatório do mundo, tá? E eles têm umas câmaras que a gente chama de Skycam. É uma câmara que fica pegando o céu inteiro. Ela não tá dentro do observatório não, sabe? E ela pega ali o céu. Então nós estamos fazendo a transmissão da chuva de meteoroas oriônidas agora, nesse momento, ao vivo. Por que tá ao vivo agora de dia? Porque lá no Havaí agora é noite. Lá no Havaí agora é em torno de meia-noite, talvez um pouco mais. Esse ano essa chuva de meteoroa aí, Marcelo, ela foi um pouquinho prejudicada por causa da lua cheia, né? A lua cheia ofusca muito o céu, né? Clareia muito o céu. Então meteoritos com menos luminosidade a gente vê menos. Mas mesmo assim vale a pena conferir lá. E eu vou fazer um desafio pra você que tá escutando a gente aqui. Vai lá no canal Nerd ao 50 agora, na transmissão ao vivo, e comenta, faz o seu comentário, fala que tá assistindo. Fala pra gente de onde que você tá assistindo o nosso canal. Ah, isso é legal, hein? Isso aí, fala pra gente aí pra gente ver. E conhecer mais os nossos ouvintes aí. É isso aí, vai lá no canal Nerd ao 50, dá o alô pro Fontana lá. A gente começou a falar da constelação de óleo aqui, mas chega muita participação, a gente precisa atender todo mundo. Bom dia, Marcelo. Eu gostaria de saber do Fontana. Nesses anos todos de estudo, já foi encontrado algum outro tipo de vida fora da Terra? Ainda não. Ainda não? Na verdade, é tudo que a gente mais queria, né? Achar pelo menos uma bactériazinha em Marte. É? É, mas não ainda não. Você vê que são investidos milhões em missões espaciais. A NASA, por exemplo, imagina o dinheiro. Pra você ter ideia, eu cheguei a falar aqui. Há um tempo atrás, aquele helicópterozinho que foi projetado pra ir pra Marte, né? Que é o Ingenuity que tá lá. Eu cheguei a falar o valor dele, eu não me lembro direito, mas são milhões de dólares. E ele foi projetado, Marcelo, pra ir lá em Marte e ver se conseguiu voar uma vez. Ainda bem que é lógico que esse negócio é assim. Nós vamos tentar fazer uma vez. Se der certo, nós vamos continuando, né? Mas daí você tem ideia do vulto que se investe pra procurar vida em outros planetas, né? A gente tem ideia aí de que, por exemplo, tem luas aí. Amanhã nós vamos ter um vídeo no nosso canal aí sobre a Europa, que é uma lua oceânica em Júpiter, tá? E a Europa é um dos locais apontados que possivelmente possa existir vida. Ah, é? Isso. Inclusive, com alguns estudos que fizeram, detectaram o vapor de água na atmosfera de Europa. A Europa é a lua oceânica. Ela tem uma crosta de gelo, mas o interior dela é um oceano. Ela tem mais água que a Terra, Marcelo. E lá, pelos estudos que já se tem, acredita-se que nós podemos ter a vida como nós conhecemos na Terra. O que que é? Seres humanos? Não. Vidas baseadas em carbono, né? Talvez algum ser microscópico. Lá tem muita possibilidade de existir, viu? Inclusive, a NASA vai fazer uma missão futura aí que chama Europa Clipper, que é exatamente pra estudar essa possibilidade. Que barato. Você tava falando. Eu fico pensando aqui nos mistérios do espaço, né? Um negócio desse tamanho, a gente aqui na Terra, com esse tanto de coisa, né? Com relação à vida, essa condição, né? De existência e em outros lugares, sei lá, não tão distantes assim, né? Não tem possibilidade nenhuma. É um negócio extraordinário a questão. Por isso que muita gente fica apaixonada, né, Fontana? Querem desvendar os mistérios, né? É, o mistério aguça, né? É. Por isso que eu falo, a ciência é uma coisa muito bacana. O querer, a sede de saber aguça, né? É, verdade. Então, quando você conhece a astronomia, ela te oferece tanta coisa pra você pensar e pra você aprender que, assim, é realmente apaixonante, Marcelo. Mais alguma coisa de Órion aí? Ó, Marcelo, tem várias coisas de Órion, mas eu tô achando que nós vamos ter que dar sequência em Órion e outro programa, né? Eu só vou falar com o pessoal, então é o seguinte, vamos no programa que vem, a gente continua com Órion, mas só falar o seguinte, ela tá nascendo por volta de 22 e 40, ela já tá toda no céu, ela nasce no leste, igual eu falei, né? E se põe no oeste. Essa época agora, então, por volta de 22 e 40, se você olhar, você já vai achar ali as Três Marias. Perpendicular, um pouquinho dobrado ali, eu vou colocar no estelário aí pro pessoal ver. Sim. Mas vai estar a nebulosa de Órion, que é visível a olho nu. Inclusive, se você entrar agora no Nédio aos 50, lá que tá transmitindo a chuva de meteoritos aí, orianidas, você vai ver do lado esquerdo aí, do lado direito da tela, é onde tá a constelação de Órion, você vai identificar facilmente pelas Três Marias, e um outro conjunto, parece três estrelas menorzinhas, na perpendicular, na verdade, na transversal, é onde tá a nebulosa de Órion. Tá? Então, é muito fácil de vê-la a olho nu. Eu tenho certeza que todo mundo já viu, mas imaginava, não entendia o que que era, né? Então, a partir de agora, todo mundo vai saber. Ah, que legal. E quem também vai saber é o Tito, é mais um inscrito que você ganhou no seu canal lá, Fontana. Escuta aí. Escuta essa mensagem aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fontana. Aqui o Tito tá mandando dizer que ele se inscreveu no canal do Mário Fontana. Tá bom. Aí, ó, é o Tito, lá do bairro do Carmo, que tá sempre com a gente, é mais um que vai acompanhar também as coisas do espaço, lá no canal Nerd aos 50. Dá as boas-vindas pro Tito aí, Fontana. Tito, que eu sempre mando pros meus inscritos, seja bem-vindo aos Nerd aos 50. Tema aí, mais um Nerd. Parabéns, muito obrigado, viu, Tito? Aí. Acompanha a gente aí. Valeu demais, viu, Fontana? Aqui, a gente ia falar muita coisa de Órion aí, mas acabou que as participações aqui... O Neymar tá falando outra coisa aqui, só. O Fontana tá querendo... O Neymar tá querendo saber do ET Bilu. O que é ET Bilu? O que é isso? Não sei. Isso é coisa do Neymar. Neymar, Rafael? Isso é coisa do Neymar. É, Neymar, vou te falar, viu, Neymar? Você é cada coisa que... Mas o que é pra gente encerrar aqui sobre Órion, Fontana? Não, Marcelo, vamos encerrar e aí eu vou fazer o seguinte. No próximo programa a gente volta com Órion, porque tem muitas particularidades, né? Então, pra gente não correr e não deixar de dar informação bacana aí, né? Nós vamos deixar Órion aí pro... Pra próxima... Próximo programa, programa da semana que vem. Então, beleza. Aos poucos a gente vai esmiuçando aí, vai respondendo todo mundo. O que interessa é a interação, todo mundo participar. Foi o Giovanni da Lontra que perguntou pra você sobre vida fora da Terra. Não falei o nome do Giovanni, não, viu, Giovanni? Ah, beleza, bacana, obrigado, viu, Giovanni? Grande abraço pra você, Fontanão. Valeu demais, meu querido. Até semana que vem, então. Beleza, Marcelo, agradeço aí. Mais uma vez, falar com o pessoal. Gente, corre lá no canal, inscreve. Faz igual o título. Inscreva no canal, curte, compartilha, né? Assistam os vídeos que a gente precisa de fazer horas assistidas. A gente precisa de 4 mil horas. E é isso aí. Nerd aos 50, dose diária de astronomia. Nerd aos 50, dose diária de astronomia. What the f***?